Governador afirma que Santa Catarina se prepara para uma terceira onda de casos de Covid-19. Ministério Público Estadual oferece denúncia contra o autor da chacina de Saudades no oeste do estado. Selecionados os estudos que vão servir de base para o edital de concessão do terminal Rita Maria em Florianópolis. No esporte, tudo pronto para uma das provas mais tradicionais do automobilismo mundial, o grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1 com transmissão exclusiva da Band. E o trabalho de uma professora de educação física que estimula idosos a terem uma rotina de hábitos saudáveis durante a pandemia de Covid-19. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá Alma, boa noite para você. Santa Catarina se prepara para a possibilidade de uma terceira onda de casos de Covid-19. O governador do estado, Carlos Moisés, comentou o assunto durante uma visita feita ao sul catarinense. Na próxima semana, o governador irá à Brasília para fazer alguns ajustes nas medidas de enfrentamento à Covid-19, junto ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Além disso, Santa Catarina deve ampliar os leitos de UTI para conseguir suprir as possíveis demandas desta nova onda de contágio que se aproxima. Estamos pactuando com outros hospitais, vamos adquirir inclusive equipamentos para que a gente possa ampliar o número de leitos de UTI. O governador destacou ainda que a única maneira de diminuir o impacto desta terceira onda do estado é com a conscientização e colaboração das pessoas. É manter as regras de distanciamento, as regras de funcionamento de cada atividade com rigor, fiscalização e obviamente que não é só fiscalização, com a consciência do cidadão. Nós estamos numa doença que é uma doença da sociedade. Essa é uma doença que não se pega sozinho. Um indivíduo contamina o outro até que alguém venha a óbito, até que alguém agrava nessa crise, na doença. Então, como é uma doença da sociedade, do coletivo, nós temos que agir em coletividade. Roberto Azevedo aqui no estúdio do Bande Cidade. Roberto, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem nos assiste. Preocupação mais do que pertinente do governador, não é? É, a gente tem relatos fantásticos, não é? Um deles é de que a cepa indiana já entrou no Brasil, inclusive via navio, via marítima. Então, o que a gente tem que se preocupar agora é em fazer o dever de casa, evitar aqueles contrapesos, sei lá, ou até mesmo solavancos que tivemos na segunda onda. E olha, isto é importante o que eu vou dizer. Não acabou, gente. Tem pessoas que acham que por existir vacinação e que alguns, pela idade ou pela comorbidade, já terem recebido a segunda dose da vacina, não importa qual seja ela, estamos imunizados. Não tem mais problema. Não, tem perigo, sim. E cada cepa nova corresponde a um tipo diferente de reação no organismo do indivíduo. Está na hora de todo mundo fazer aquele dever que tinha que ter sido feito antes e não esquecer que não é só o governo, não é só o decreto, não é só a autoridade sanitária que tem que ficar atento. Rodrigo, eu volto daqui a pouco com mais um comentário aqui no Bande Cidade. Daqui a pouco a gente conversa, então, Roberto. Vamos em frente. Olha, nesta quinta-feira, o Plano Nacional de Imunização foi atualizado contra a Covid-19. Agora, pessoas com doenças neurológicas passam a fazer parte do chamado grupo prioritário de vacinação. Entre as doenças neurológicas crônicas estão acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, ataque isquêmico transitório, demência vascular e doenças neurológicas crônicas que impactam na respiração. Além destas, também entraram para o grupo prioritário de vacinação pessoas com doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular, indivíduos com deficiência neurológica grave, paralisia cerebral e esclerose múltipla ou condições similares. O Ministério da Saúde anunciou ainda que antecipou a chegada de 4 milhões de doses de vacinas do consórcio COVAX Facility para junho. Originalmente, as doses estavam previstas para chegar ao Brasil depois de julho. E o Ministério da Saúde recomendou ao Estado que as gestantes e as puérperas que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 aguardem o fim da gestação e o período de 45 dias após o parto, que é o chamado puerpério, não é para tomar a segunda dose. A recomendação atende a um pedido feito pela Anvisa. A administração desta vacina está suspensa em grávidas e puérperas após uma mulher grávida apresentar reação adversa ao imunizante. E 63 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje aqui em Santa Catarina, vítimas do coronavírus. Os dados estão aqui no nosso telão, vamos a eles. Com estas mortes, infelizmente, chegou a 14.742 o total de catarinenses que perderam a batalha para a Covid-19 desde o começo da pandemia. 3.678 novos casos foram confirmados, portanto agora é de 943.706 o total de casos aqui no Estado. 906.932 pacientes estão recuperados, 22.032 casos seguem em acompanhamento. A ocupação de leitos de UTI adulto, Covid, em Santa Catarina é de 93,7%. Tem 65 leitos vagos atualmente. Só que 53 pessoas estão na fila de espera por um leito de UTI. Agora a vacinação contra a gripe. Em Joinville Norte do Estado, a Prefeitura prossegue com a segunda etapa da imunização que contempla pessoas com 60 anos de idade ou mais. Acompanhe na reportagem. Até agora, a maior cidade do Estado vacinou 8.270 pessoas com 60 anos ou mais, 10% do total esperado. 1.306 professores receberam imunizante, 20,7% do total esperado. A vacinação também está baixa para crianças, 39,3%, gestantes, 42,7%, puérperas, 34,4% do esperado, trabalhadores da saúde, 29,5% e pessoas com comorbidades, 5,7% do total. A baixa adesão fez a Prefeitura estender o prazo de vacinação para todos os grupos. As vacinas são aplicadas nas unidades básicas de saúde da família e na sala de vacinação da vigilância em saúde. A vacina protege contra três subtipos do vírus influenza. Veja a seguir. Deve ser lançada no segundo semestre do ano a licitação para a concessão do terminal rodoviário Rita Maria em Florianópolis. Detalhes daqui a pouco. Até já.